E aí galerinha, de bom com vocês? Aqui quem fala é o Caio GmbR007 e hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo. E aí galera, faça no meu canal, porque o canal do Bruno é Bruno007BR. É isso aí. Olha só vocês se inscreverem lá, eu dou um bombom para cada um. Não quero mudar o meu barco. Vai lá, vamos colocar o bombom lá para ele. Tu tem canal? Tinha. Vamos lá, 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 vamos lá. Aqui, olha, tem, aqui no vídeo. Vamos ver esse intro mesmo que é o outro criador. Ah, boa, pode botar a música aí de fundo, tá ligado? Aí, vou pra, essa aqui é a melhor vídeo de todos. isso aqui é um jogo de vida real pode isso é sua casa tu é ricão eu dei pra ele de presente caraca natal né natal você acha que eu sou rico? você acha que eu sou rico? olha esse lixo olha esse lixo tem um sofá e uma tv e uma cama só isso e uma cama só isso só isso você acha que eu sou rico? mas sua casa é grande que música bota de caraca? deixa eu ver é o Homem-Aranha oh por que o Mauro? não véi esse jogo tá de sacanagem com minha cara é texto né vou botar meu nome como assim? por favor pode gritar não vou ouvir ninguém tá no hospital vou usar um Uber um Uber aí é Bruno de Alonso BR aí vou botar a leite aí vamos que prende abre a porta essa mariquinha então eu abro sozinho dá play na igreja aí pulei morreu morri não por acaso morri? não tem como morrer não tu não viu tá aparecendo na tela você morreu mas como que você quando acontece acidente eu tô com fome mãe pão tem pão você tá de noite aí nunca amanhece vai amanhecer quando eu for dormir sério? opa eu não acredito que eu não tenho dinheiro suficiente vem uma gasolina uma gasolina aqui custa 4 reais não eu não tava pegando gasolina eu tava pegando água eu vou ter que trabalhar olha lá vagabundo seus vagabundos retrovisor só tem um retrovisor? não também não tem pessoa aqui não não tem pessoa aqui não porque eu tô no apocalipse não tá não é o contrário no apocalipse você quer você quer que tenha pessoa? você quer alto quer um tráfego alto não tem que ter um tráfego alto também sei também isso é padrão isso é padrão sério? não não tem minha vó não não tem minha vó tá mentira esse trabalho que eu não acho não olha aí tudo bem cai cai olha aí tudo bem o que que eu vou entregar será? será que é gas? vou entregar remédio remédio porque aqui é famície se liga olha olha se liga o mal galera não vai entregar é que é gaso tem que entregar tem que entregar né ai 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 O que é isso? O céu, o céu, o céu O céu, o céu A música de um O que é que eu vou jogar? A primeira segunda Cito, 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 é o que? É o que? Uma música lá Dança 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 Depois Dança Dança Five Nights é a música De quatro dias Five Nights É de Freud Aquilo é uma merda Todo dia tem uma merda Não é? Não é que todo dia tem uma merda Não é que todo dia tem uma merda Não tem uma merda Estou abaixando O que eu vou falar É da esquerda mesmo Vamos lá Meu Meu irmão Vai falar Vai gritar Eu quero Ninguém é surdo Mas eu quero Ninguém é surdo Não Tem gente Mas ninguém aqui é surdo Ninguém aqui nessa casa Ninguém aqui nessa casa Pode deixar Pode deixar algum surdo Todo dia tem uma merda Eita Todo dia né Quer saber? O vídeo vai ficando por aqui Você falou